Voltamos a apresentar De volta pro último bloco do programa Eu racho o bico com certos comentários Que eu leio por aqui Não, como diz Eric Von Draxler Tem horas que a gente Sente inveja de quem De quem Não precisa passar por isso Mas eu dou risada só Deixa eu aproveitar o embalo, mandar um abraço Com o pessoal todo do F1 Brasil Que foram os que mais comentaram Muita gente que deixou pra comentar no post oficial da Rádio Show do Esporte Muita gente Comentou pelo F1 Brasil E a discussão foi sensacional Foi uma batalha, tem uma aqui do Rafael Condado Contra o Anderson Nascimento Foi incrível Eu adoro, desde que não se xingue Eu adoro Frank Nogueira, Rory Pivoto, Neto Cruanes Oliver Reinou, acho que é assim que se fala Fabiano Vasconcelos Claudinho Araújo, Bruno Dante André Couto Dani Figueiredo Nuso Figueiredo Danilo Pacheco Gabriel Batista Valeu pessoal Os números aumentam A votação vai ficar lá até Amanhã Ainda tem 11 horas de votação Até o momento da gravação do nosso programa Já são 736 votos 73% achando que o Hamilton foi o culpado E 27% achando que o Albon Podia ter esfriado a periquita um pouquinho Vamos para os momentos Movimentos clássicos As histórias inesquecíveis No esporte a motor Eric Vamos lá então Pessoal que Tipo assim Agora tivemos finalmente a estreia do Mundial de Fórmula 1 De verdade Mas claro A gente não chegou a não ser Aqui no Bandeirado Muitas partes Mas Enquanto teve a quarentena Especificamente Esses quatro que eu vou mencionar Charles Leclerc Alexander Albon Lando Norris E George Russell Esses quatro Junto com um monte Já que se juntaram Aloprando Nas lives Que fizeram Durante A A A A A quarentena Cara É só Até saiu inclusive No canal da No canal da Fórmula 1 Os melhores momentos Da zoeira Envolvendo Envolvendo Os quatro Que Eu Que Cara na moral É muito bizarro É muito bizarro Então já começa com o seguinte Quatro moleques Que cresceram juntos E competiram no kart juntos Ou seja A patota Já Já existe Desde Sempre Né Alguns jogadores Cabe destacar Nessa Nesse Nesse Festival de zoeira Aqui Primeiro Acho que tem o Os três Mais o Latifi Cantando Uma versão Muito Melhorada Do tema Da Fórmula 1 Né Os quatro cantando Tipo Aferradíssimos Sensacional É o nosso Eu vou botar o link Eu vou até compartilhar Essa parte do negócio Lá no Na Fecha de Bandeira Mas É É maravilhoso Tipo assim É como eu sempre falo Me bateu uma inveja Da minha amiga Natália Cavalcante Uma hora dessa Que Pelo amor de Deus É triste É triste Mas Outro momento Que cabe mencionar O O Lando Norris Raspando a cabeça Na live Fez uma situação A treta foi assim Entrou na situação Que ele Ele Fez uma campanha De doação lá Pra uma Uma Ong lá Tipo Se chegasse Num valor X Ele Rasparia a cabeça O valor É só aquela parada O valor chegou E aí ele teve que Cumprir a promessa Aparece ele lá Raspando a cabeça O pessoal Claro Zoando pra caramba Durante aquela emissão E apareceu Não duvide que alguém Deve ter trollado ele E falou assim Agora você vai poder Ter pelos Do pé É É É É Exatamente Outro ponto Charles Leclerc Fazendo zoeira Começo de som Botando voz De autotune Botando voz De esquilo E É É E no momento Que o ócio Já tava No desespero Fazendo Tramitinas As lives Com Fantasia de banana Né Fantasia de banana Porque tipo Né Claro Né O pessoal Né Não para quieto Outro Outro ponto Cabe mencionar O dia que eles tiraram Pra fazer a corrida O contrário Tipo assim O pessoal ficou discutindo Ah mas e se fizerem Uma discussão Sobre fazer uma corrida Com o Silvio e o Sonho Sentindo anti-horário O que aliás Só pra constar Não é possível Porque teria que refazer Todo O entorno E até Montanha Ser um saco Então resolveu Mas No jogo F1 2019 Pode fazer E claro Fizeram Sempre os quatro Fizeram Muita Muita Caquinha Também O Alexander Albon George Russell E todo mundo Aqui Nas corridas Nas corridas Na contramão Outro momento Que eu quero mencionar Essa aqui Não Essa aqui Tá meio sem grau A primeira corrida Ao vivo Que eles fizeram Só Um tentando Cortar a caminha Errando Ah claro A corrida De A corrida Cortador de grama Que eles fizeram Corrida de cortador Lógico Foi um mod Que eles fizeram Mas Que eles acharam Tal Mas corrida De cortador de grama Né Porque Lógico Tem que zoar Claro Outro momento Cabe mencionar O George Russell Guardando caixão Pro Não É isso não George Russell Guardando caixão Pro Albon Toda hora O Albon George Toda hora Outra coisa Que ficou Marcado Né A perseguição Que rolou Nas corridas Também Outro momento Que cabe Mencionar O dia Que eles resolveram Jogar Euro Truck Simulator É sério Eles fizeram isso Apostando corrida No Euro Truck Simulator Teve até um acidente Inclusive Né O Quem foi O George Foi o George Russell Claro O George Russell Tombando o caminhão Do Do Leclerc Né E até o Leclerc Falando Eu vou Eu vou ligar Aqui Ligar o pisca Por questão de segurança Pra não ter problema Claro O melhor momento Indicado Foi O O momento Em que o O Charles De Leclerc Recebe Uma Ganhou Ganhou um inscrito No canal dele No tweet Né Quem que é o inscrito A namorada dele Ele aqui Se inscreveu no canal Pra avisar O Lazarento Eu quero entrar Abre a porta Abre a porta Mariquinha Aí ele Aí ele não Ele Larga Ele teve que largar A live Lá Peraí rapidinho Já volto Largou lá Saiu do volante Lá Foi lá Abriu a porta A mulher lá Pois é A minha mulher Mas ela teve que Teve que se inscrever No canal Pra poder Pra poder Me avisar Pra poder abrir a porta Pra ela Bom, pelo menos Eu ganhei um inscrito Pelo menos Eu ganhei um inscrito Eu tô imaginando Eu tô imaginando O George Herschel E o pessoal todo Correndo no Eurotruck Cara Eu 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 vejo os vídeos Eu vejo os vídeos Com aqueles Dos melhores momentos Das Dos jogos online Do Eurotruck Na O Sol Bom, as edições São as melhores Dependendo das trilhas Que eles usam Principalmente a trilha Do Raptrol O Fábio Marcondi Joga muito Sim Eu também jogo Só parei de jogar agora Porque atualizou E o meu jogo Não funcionou direito Eu tenho que refazer Mas é sensacional O Eurotruck É espetacular Isso porque eu jogo No teclado Imagina quem tem volante Cara, mas assim É aquela O bom é Quando você vê Esses moleques Fazendo besteira Sabe o que Que isso prova Tudo, Eric? Ah Eles são gente Como a gente Vamos pras notas? Vamos Vamos lá então, pessoal Momentos Destrinchados Momentos Divertidos Claro Pra mostrar Que são seres humanos E Muitas vezes Não merecem Deusamento não Tá, gente? Sim, se você entendeu De eu estar falando Moda Zilva do Senna Eu estou sim Vamos pro zero O pior do fim de semana É hora Da Nota Zero É hora Da Nota Zero Eric Flamengo? Eu ia falar isso Troféu Flamengo Da semana Vai pra quem? Troféu Flamengo Pra semana Claro Vai pra esse O meme lá Que rolou Lá entre o Entre o O Hamilton E o Alexander Albon Né? Porque O Hamilton Albon Ok Carlos Eu não queria entrar Num No aspecto Político da coisa Mas com a notícia Que eu acompanhei Nessa semana Não tem como Zero pro Pro Donald Trump Aí você fala Mas por quê? Ele me dá A seguinte Deixa Ele quer que Daryl Wallace Jr. Se retrate Referente A acusação Que ele fez Da corda De Taladega Amiguinho Aquela Investigação Da FBI Se quer Pegar o Trouxa Eu não Pra cima De mim Só jogador Da NBA Fazendo Enterrada Passarinho O avião O helicóptero Fora isso Não Isso tem Quatro sílabas Carlos Desespero Bom Meu zero Vão Vão ser Divididos Em seis Pode botar Um sexto Do zero Claro Ah eu não Preciso Ajoelhar Se o ajoelhamento É a forma Visual De você demonstrar Apoio Ao combate Ao racismo Por que Que essas seis Criaturas O demônio Ficaram de pé E o pior É que eu ouvi É O pior é que eu ouvi O pessoal falando Ah mas por que isso é Desrespeito Ao Ao Aulino Da União Nacional da Áustria Que não sei Que stop Aulino Nacional Do país Antes da corrida Mas Cara Cara se fosse Só por causa disso Ia ser melhor ainda Que a Áustria Tá na extrema direita E tá ultra Racista também Ia ser mais um motivo Genial É E E vamos combinar Também né Meio que fugindo Mas sem fugir Você quer falar Você quer falar De arrespeitar o hino É o pessoal Que deixa o Lão Santana Gemer o hino Nacional Brasileiro Numa índia 300 Cara tem tanta coisa Que eu ia falar Mas vamos entrar em política E não vai dar muito certo Até porque o bloco Tá acabando Então não dá Aliás Só pra Eu não sei se o pessoal Só pra pessoal Que tá boiando Por que Foi o Flamengo Rapidamente Eles resolveram Tipo assim Na semana agora Teve a A semifinal Do campeonato do Carioca Os dois times Os dois jogos Foram no mesmo horário O Flamengo e o Botafogo Jogaram no Engenhão E o Flamengo E o Flamengo Nem viu o jogo Foi o Flamengo E o Vota Redondo Não sei Não lembra agora Jogaram no outro jogo Acho que no Maracanã O que acontece A Globo A Globo não transmite Mais horas do Flamengo No Carioca Primeiro no Carioca Não transmite Aí o Flamengo Que tava com a faca E o queijo na mão De chegar e fazer Bora Bom Nós somos o clube Que tem o maior apoio O maior apoio popular Do Brasil Talvez no mundo todo A grande maioria Do nosso público Tá na classe CDE Essa é a hora Que a gente pode chegar E disponibilizar A transmissão de graça Mesmo que nas redes sociais Mas de graça Mas é pra esse do caramba O que a gente fizeram? Olha Vamos disponibilizar A transmissão Mediante pagamento De 10 lascas Na plataforma tal Já começa errado Que nem todo mundo Nem todo mundo Que tá se fohando Pode ter internet Com telefone Com internet boa Cara, só Só do Maicullio Ter dado problema E eles terem que ter Botado a transmissão Do Flá TV E ter devolvido dinheiro Pro pessoal Foi sensacional Por isso que é zero O Flamengo As outras reclamações Sobre o Flamengo Queridos ouvintes Procurem no Google Porque é muita coisa Nesses últimos dois anos O que o clube fez de bom No campo Fez péssimo fora RK Pra mim O que aconteceu Com o Kimi Raikkonen Na prova Ok, Kimi Raikkonen Eric Desmulta o microfone O retardado Calma Fica tranquilo Cara, o O Remlin O Remlin pegando fogo O Remlin Ok Eu coloco O Kivet também Sim Plena reta Você conhece O acidente de Tostines? A suspensão Quebrou Por causa Do estourou Do pneu Ou o pneu Estourou Por causa Da quebra Da suspensão Nunca Saberemos Pois é O fato é que ele abandonou E por sorte Ele não deu uma panca Poderia ser Muito feia Muito, muito Pior Pior que Pra minha opinião Pior do que a do Raikkonen Também E agora Zero 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 Pra Carlos Sainz De novo Ah, por causa Do mimimi Isso Por causa Do mimimi Dona Ferrari Tua chance Vocês compraram Um gato Por lebre O lado bom Da força Era do outro lado Ali do pit Mas Sim Eu tava pensando No Eu tava pensando Em quem que ia ser O groselha Da semana Tava da agora Na cabeça Eu baixei o bloco De notas Pra anotar E esqueci Quem que é Se eu lembrar Eu falo na despedida Ah, depois você pensa Em quem que é O groselha Que eu colocaria Por causa do Trump Mas Envolve política Deixa pra lá Envolve política Mas envolve corrida Também, né Então Não fica tão Envolve política Mas não envolve E envolve corrida Também Então não fica tão Mas o Não, mas era um piloto Mesmo que andou falando Ah, não Pô Como Groselho Groselho é o apelido De que piloto? Ah Roman Grosjean Roman, né Ah, é muito injusto O Hamilton É muito injusto O Hamilton ganhar O dinheiro que ganha Aí chega na corrida O Hamilton Detona Porque ele detona É ex-campeão E o Grosjean roda E abandona a prova Tá explicado, pô Ok, né Ah, Grosjean Eu ia falar isso Eu ia falar Não, eu vou guardar Pro zero Porque, meu Na boa Só pode ser Pagação de pecado Na hora que desceu Oxalá virou Pro Gunterstein E eu falei Olha, você vai sofrer Na mão de dois pilotos Com Umas centenas De parafusos a menos Ele desceu E falou Sim, senhor E aí Vai ter que aguentar Por mais uns Três anos Sim, senhor Não, mais de três anos É paixonite Não é possível No mínimo, né Não E aí todo mundo Ah, porque o Luiz De letrar É ruim Porque o Pietro Alguém deu alguma chance Pra eles Conversou? Não, né Aham Bom JR Já que cada um De vocês Vai citar um Não Pode ser o Grunjan Rodando igual O peão da casa própria É que ali O JR É meio Não é É que o JR É meio Assim É que depende Cada hora Às vezes a gente muda um pouco De ser azar Ou barbeiragem Geralmente As barbeiragens Eu ponho no zero E ponho o JR Pra azar Eu ainda não consigo achar Que aquele acidente Do Edward Foi barbeiragem Pra mim foi um azar Do cão E principalmente Culpa do spotter Tanto que a gente Nunca mais ouviu Falar do spotter Tá Vale uma investigação É Eric Oi O cara O cara escolheu O Grunjan Quem que você escolhe Pro JR Cara O JR O Vettel Também deu umas rodadinhas Pra variar Moisés Consegue Moisés consegue Bom O Carlos e o Eric Foram pro lado Da barbeiragem Eu vou pro lado Do azar Do eu Viu Nesse fim de semana Gente Nossa Sofia Flores Nossa Eita Ela andou Todos os treinos Livres Da Fórmula 3 Entre os cinco Primeiros colocados Todos Os três treinos Da Fórmula 3 Os três períodos Os três Ela detonou E na hora Da classificação A desgrama Do DRS Não funciona Da hora Numa pista Com três Zonas de DRS O que que aconteceu Com ela Vigésimo oitavo No grid Coitado Tá, tudo bem Depois ela recuperou Na segunda prova Principalmente Ela saiu de vigésimo sexto E terminou em décimo quinto Ultrapassando Os Onze carros É só uma posição Que ela ganhou Por abandono Fez uma corridaça Esperamos que no fim De semana que vem Ainda na Áustria Ela tenha um pouquinho De melhor sorte Porque merece Parar com essa patacoada De Ah, a mulher tá correndo Só por causa da lacrada Não Tem muita mulher Que corre muito E merece um pouquinho Mais de respeito Vamos pro 10 Bora Vamos lá então Zona Gas Eric Não, vou começar com o Carlos agora Carlos Oi Oi Pra quem que vai o troféu Testes das vacinas Lando Norris Ok Primeiro nome Lando Norris Eric Daqui a pouco eu te amo pra comentar Carlos Só fala o nome por enquanto Eric Cara Não tem Não dá pra não ser o Lando Não dá Não dá Não dá Eu vou citar outros dois Não, pode citar Vocês vão dar risada Ah, o Não, três nomes eu vou citar Mas não vou explicar muito não É Tá, poderia ser o Kevin Harvick Poderia ser o Scott Dixon Mas a gente sempre busca É Um pouco na parte secundária A gente busca o brilho, né Sim Graham Hayhal Charles Leclerc Sim Ah, o Leclerc também Leclerc também Mas eu quero dar uma risadinha Mas não é 10 irônico não É 10 de verdade mesmo Aham Pro Bottas Ui Eles vão pensar porra pro Bottas Depois Bom, vocês querem comentar A respeito do Lando Norris Acho que Vocês vão comentar As mesmas coisas Praticamente Mas Não, já que você tá falando Você falou de vários P2 aí Que mandaram bem Por que não Matt Kenseth Com o provável Último canto Será? Acho que não Acho que ele ainda tem Muito o que provar, viu E ainda com a notícia De que Muita gente colocou Isso do Kenseth Como o último canto dele O canto do season Bé, vão matar ele Na semana que vem É um povo doido, viu Ainda mais com essa história De que o Kyle Larson Vai vestir 14 Em 2021 Então Talvez o Kenseth Pegue mais um aninho De contrato Pois é Se o Chip Garnas Tiver paciência, né Porque é uma coisa Que ele não tem Ele é igualzinho O Frank Williams É verdade E a mão de vaca Também igual ele? Não, né Não, não chega aí Botônica não Pode explicar melhor É Por que o 10 Pro Bottas? Eu não falei na corrida E deixei de propósito Pro 10 Lá vem Explique O Hamilton já tinha sido Punido com 5 segundos, né Sim Citaram isso nos comentários E eu não lembro Quem foi que citou Não me recordo agora Pô, por que que o Bottas Não abriu Pro Hamilton Pro Hamilton Descontar esses 5 segundos Na Aí eu falei Por que correria o risco Do Hamilton abrir Mais de 5 segundos E ganhar a corrida E o Bottas perder Por uma decisão da equipe Agora O Bottas Não, não O Bottas Ele poderia ter acelerado Ao máximo Tentado acelerar ao máximo O Hamilton acelerar ao máximo E o Hamilton Mantém o segundo lugar Nada me tira da cabeça Pelas voltas Um pouco mais lentas Que o Bottas fez Que na parte mista Ele segurou o Hamilton De propósito Isso é algo que nunca A gente vai poder responder Até porque a Mercedes Ficou no rádio O câmbio tá com problema O câmbio tá com problema O câmbio tá com problema Então ele pode julgar Não quis forçar Porque podia dar problema Mas cara Nada me tira da cabeça Na parte do meio Aquele Parte Parte do meio A alça Quase não tem circuito Na parte do meio Mas nas curvas mais No meio do circuito ali Nada me tira da cabeça Que ele foi bem Na manha Falei Você vai se ferrar Hamilton Agora é minha vez Nossa Não Tudo bem que assim Na minha cabeça Tava ao contrário Quando eu tava vendo O pessoal falando Ah O carro tá Tadando mesmo No teu carro Tadando mesmo No teu carro Eu tava achando Que aquilo ali Era o Até tuitei sobre isso Na hora Eu tava achando Que aquilo ali Era jogo de equipe Mais um blefe Lógico E ali A pessoa Tipo assim Me ensinar Por o Bottas Ó Tem que deixar Com ele pra passar Entendeu Porque ele que manda Entendeu Mas se fosse realmente isso Ele teria A equipe teria falado Ó O Hamilton precisa descontar Cinco segundos Ou acelera Ou deixa ele passar Tipo alguma coisa desse tipo E não foi o que aconteceu E eu acho que o Hamilton Só caiu pra quarto Por causa dessa Malandragemzinha do Bottas Então ele leva o 10 Que se realmente For esse o espírito Dele pra esse ano A gente tem uma briga Viva 2016 É lógico É lógico Não Mas tem que ser assim Ah Vamos botar faca nos dentes Eu não sei se o Rodrigo Se o Eric vai compartilhar Da minha ideia Mas O do Lando Que assim Faltando uma volta A última volta Já tava em 5.3 5.4 E não dá mais Eu achei Ah não dá mais Aí no final No final Aparece que ele conseguiu Cara Não tem aquela coisa Assim Início dos anos 2000 O Schumacher Tirando aquelas voltas Da cartola Quando todo mundo já Ah Por exemplo A Globo A pole É do Hackney Já com os caras Da McLaren Comemorando Enquanto isso O Schumacher Dando a volta na pista Terminando Pole Sempre era assim Posso dar um 10 rápido Porque o programa Vai acabar Bora Corre 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 Erro Coisa rápida B10 Fica pra um monte De ultrapassagem Que a gente teve Na pista Ultrapassagem de monte Depois o pessoal Se quiser escreve Cara Nota 10 É Porra É meio É meio Notícia da caras Mas Que dê certo Que sejam felizes Rubens Barrichello E Paloma Tote Eles assumiram o namoro Aê Tomara que dê certo Sim É isso mesmo Ô Rodrigo Digue Rápido Um 10 mil danas Mas cabe mencionar Você vai falar A Red Bull e Williams Rapidinho Red Bull e Williams E apesar de terem zerado Nessa corrida Fizeram as paradas Mais rápidas Do final de semana A Red Bull com 2,35 E a Williams com 2,44 Alguma coisa Tinha que prestar Pra eles No fim de semana Pelo amor de Deus Sem comentários E até nisso A Ferrari Mas a Ferrari Vai ser uma piada Esse ano Que você me perdoe Mas eu Me divirto Eu só não vou Falar aqui o comparativo Que eu fiz com a Ferrari Se dando mal Porque é meio pornográfico Mas o programa Tá terminando Queridos ouvintes Semana que vem Tem mais Semana que vem Tem Fórmula 1 Semana que vem Tem NASCAR E o Esporte a Motor Vai voltando A sua rotina Entre aspas Normal Eric Tchau 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 Carlos E tchau E tchau Pra você também Querido ouvinte Até semana que vem Tchau Bombeirada Bombeirada